Fala, meu aluno! Professor Thiago Omena, professor de língua portuguesa. Passo aqui rapidamente para dar uma dica bem legal a você, que vai realizar o concurso da EA. Preste bem atenção. É certo aparecer na sua prova uma questão envolvendo aquele assunto chamado vozes verbais. Existe uma voz, que é a voz passiva analítica, que apresenta uma característica bem específica. Uma locução verbal, porém, não é uma locução verbal qualquer. Para eu estar diante de uma voz passiva analítica, eu dependo da seguinte locução verbal. Uma locução verbal formada pelo verbo ser mais participio, verbo estar mais participio ou ficar mais participio. Vamos pensar apenas nestas três, tá legal? Então vou repetir. Verbo ser mais participio, ficar mais participio ou estar mais participio. Vou dar um exemplo de cada. Quando eu digo assim a você, o carro ficava coberto pela manta. Repare que ficava coberto é o verbo ficar, mais o participio do verbo cobrir. Então isto aqui caracteriza uma locução verbal específica da voz passiva analítica. O carro era coberto pela manta, verbo ser, era, mais o participio do verbo cobrir. E o carro estava coberto pela manta, verbo estar, mais o participio do verbo cobrir. Cuidado que o participio não é apenas aquele terminado em dodar. Este é o participio regular. Mas existe também o participio regular na língua portuguesa, tá legal? Participe do verbo fazer não é fazido, é feito. Participe do verbo abrir não é abrido, é aberto. E do verbo cobrir, coberto. Então, fique a dica, meu aluno. Se você gostou desta dica, não se esqueça de realizar a sua inscrição no nosso canal, compartilhe com os amigos. Também temos o nosso canal no Telegram, tá legal? Faça aí a sua inscrição, participe, pois lá haverá muitas outras dicas para você. Português é bom demais. Valeu!